Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Nessa semana, o Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues recebeu a visita do secretário estadual de educação Luiz Alcoba, do diretor administrativo da Secretaria Marcelo Verlindo e da titular da 12ª Coordenadoria Regional de Educação, Débora Rocha. A visita foi motivada pelo avanço nas obras de reforma do prédio principal da escola, que é uma das mais antigas do município. A primeira fase da reestruturação teve um investimento superior a R$ 1 milhão e foi concluída em julho deste ano. Foram realizadas a troca do telhado, calhas, rede elétrica, forro, parte do piso das salas de aula e melhorias nos banheiros. A segunda fase deve começar em breve, com recursos oriundos do empréstimo do Governo do Estado junto ao Banco Mundial. O valor deverá ser repassado para a direção da escola, que irá administrar e indicar quais as prioridades. Na visita, o secretário afirmou que o Estado tem feito a sua parte e investiu 33,7% da receita em educação. Música Música Música